E aí, turminha! Vamos, então, de logaritmos. Sabendo que o log de 7x menos 1 na base 3 é igual a 3, e o log de y³ mais 3 na base 2 é igual a 7, podemos afirmar que o log de x² mais 9 na base y será igual a... E aí nós temos as alternativas. Então, vamos fazer por partes. Primeiramente, vamos resolver este log aqui. Na verdade, vamos trabalhar este log para descobrir o x. Vamos lá, então. Log de 7x menos 1 na base 3 é igual a 3. Fazendo aqui a definição de logaritmos, nós elevamos a base ao resultado e esta potência vai resultar o logaritmando. Então, nós podemos dizer que 7x menos 1 será igual a 3 à terceira. 7x menos 1, 3 elevado a 3, 27. Jogando este menos 1 para o outro lado, vai mais 1. Fica 7x igual a 28. Portanto, x é 4. Agora, vamos trabalhar este outro logaritmo para descobrirmos o valor do y. Então, nós teremos aqui log de y³ mais 3 na base 2 igual a 7. novamente, aplicando a definição, elevamos o 2 à 7 e o resultado será o logaritmando. Então, podemos dizer que y³ mais 3 é igual a 2 elevado a 7. y³ mais 3 será igual a 2 elevado a 7, 128. Joga este mais 3 para o lado de cá, vem como menos 3. y³ é igual a 128 menos 3 é 125. Portanto, o y³ é igual a 5. Pronto, nós temos o valor do x e temos o valor do y. Agora, nós podemos resolver este logaritmo que nos é fornecido. Vamos lá, então? Então, pegando agora log de x² mais 9 na base y. Substituindo os valores que acabamos de encontrar, x igual a 4 e y igual a 5, teremos log de 4² mais 9 na base y, na base 5. Log, 4² é 16, 16 mais 9 é 25. 25 na base 5 é igual a quanto? Vamos colocar aqui m. E vamos aplicar, então, agora a definição. Pegamos o 5, elevamos ao m e o resultado será o logaritmando, como nós já fizemos anteriormente. Então, teremos 5 elevado a m é igual a 25. Que valor nós teremos para o m para que, quando elevarmos o 5, o resultado será igual a 25? m será igual a 2. Portanto, o log de x² mais 9 na base y será igual a 2. Letra c para a nossa questão de logaritmos. Beleza, turminha?